Opa, e aí pessoal, aqui é o Max trazendo mais um vídeo de Free Fire E no vídeo de hoje, rapaziada, já tamo aí com mais de 20 mil diamantes A gente vai tá pegando a XM8 Evolutiva E claro, vamos tá indo na zona social caçar interesseiras E antes que vocês falem, ah Max, você tá copiando algum youtuber Rapaziada, aqui a gente manda o papo reto e o papo reto é o seguinte Há 5 meses atrás, aqui no meu canal mesmo Eu postei um vídeo trollando aleatórios e botando geral pra dançar Foi um dos vídeos mais vistos em fevereiro Não só no meu canal, como no Brasil todo E nada mais foi do que um conteúdo que eu vi no servidor gringo e trouxe pro Brasil Então rapaziada, esse lance de caçar interesseiras tá muito na moda no servidor gringo E cara, eu vou dar o crédito sim pra quem tá me inspirando, tá aí na tela pra vocês E ele postou esse vídeo há 3 dias atrás, eu achei tão divertido que eu decidi fazer aqui no Brasil Então assista o vídeo todo que tá top, se você gostar, comenta aí pra gente trazer a parte 2 Já deixa o likezão e bora pro vídeo E já tamo aqui rapaziada, bora ver essa animação insana aí rapaziada Eu tô mais animado pra caçar as interesseiras do que de pegar arma rapaziada Falando nisso tropa, vocês já conseguiram a XM8? Comenta aí se conseguiu sim ou não Pra eu saber né, de alguma forma tentar ajudar meus seguidores aí Quem não conseguiu, eu consegui E quem conseguiu já comenta também quantos diamantes gastou E bora lá, nossa mano, que arma top rapaziada Na boa, essa arma tá muito, muito bonita O que vocês acharam rapaziada? E se liga só, vamos fazer um acordo aqui agora Se eu conseguir aí ó, com menos de 100 diamantes a arma na minha conta Vocês deixam o likezão? Se eu não conseguir, vocês deixam o dislike, beleza? Bora pra esse combinado? Rapaziada, eu vou tirar aqui, vamos ver o que eu vou tirar Vou tirar o terno Vou tirar um... o que que tem de ruim aqui? Vou tirar essa caixa azul aqui que eu não faço ideia o que que é E bora lá rapaziada, o combinado é o seguinte hein Se eu gastar menos de 100 diamantes Pra conseguir essa arma na minha conta Você deixa o likezão hein Então a gente fez esse acordo E bora lá rapaziada, eu vou dar 3 girinho da sorte aqui E bora que bora, eu vou dar também Nossa, ficou maneiro aqui na minha conta hein tropa Papo reto, combinou muito com a minha skin véi Minha skin é do cacaxe aposentado, tá ligado? E bora lá, bora ver tropa Com 9 diamantes, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Eita, eita, ai quase Eita rapaz, quase rapaziada Gastamos 9 diamantes aí Quase que a gente pegou de primeira hein doidão Então bora lá, dá pra eu dar mais um giro aí Que a gente ainda tá dentro do nosso acordo E bora lá rapaziada Mais um giro, mais um giro Eu não vou poder dar mais um não Porque senão vai passar de 100 diamantes Eita, peguei a caixa Mas calma aí rapaziada O combinado era eu conseguir Com menos de 100 diamantes Então, vamos lá Vamos no correio tropa É meu parceiro Vou ter que apelar tropinha É meu parceiro Consegui aí pegar a XM8 Com menos de 100 diamantes E ó A gente fez esse acordo Então já deixa aquele likezão insano E agora bora evoluir Doidão, vamos ver como é que fica A arma evoluída Pra gente caçar as interesseiras Rapaziada E ó, level 1 Ela é bonita Claro que level 7 Ela vai ser mais Vamos ver as mudanças aqui dela Ela level 2 Começa a aparecer pros outros Que a gente tá matando ela Maneiro pra quem mata muito Visual novo Nossa, já ficou muito mais bonita O level 3 rapaziada Bora ver o level 4 Level 4 Efeitos ao acertar Nossa, tá muito da hora Esses efeitos de raiozinho De choque Sei lá como é que se fala Tá muito, muito bacana Rapaziada Bora aqui Vamos ver aqui ó Level 5 Level 5 rapaziada Tem um efeito de abate novo Mano Que tá muito, muito top E quando ela atira Sai esses raiozinhos Da frente dela Mano Tá muito, muito bem feita a XM8 Mas eu tenho que confessar pra vocês Tropa Que eu acho muito caro Pra evoluir ela Se eu sou a Garena Eu botava um pouquinho mais barato Porque mano Tá muito caro Tem muita gente Que não vai conseguir evoluir Tá ligado Até porque tem pai e mãe Que não vai deixar Botar tanto dinheiro assim no jogo E ó o emote especial Tropa Esse emote aqui Tá muito, muito insano Rapaziada Na moral É com esse emote Que a gente vai caçar as interesseiras E Bora lá Rapaziada Mano Tá muito Combinou muito com a minha skin Tropa Vó poeta Eu meio que baseio no Kakashi De Naruto E mano Tá combinando demais Agora bora lá Que eu quero caçar as interesseiras Tropa E já tamo de boteco da Garena Rapaziada Se liga no emote Mano Esse emote é muito apelão Né tropa Agora bora lá Pra zona social Bora procurar As gadas Ou melhor As interesseiras Né rapaziada Vamos ver a roupinha de boot E tal Quando eu mandar o emote Bora ver se a gente consegue Encontrar alguma interesseira Aí rapaziada Nossa a praça já tá cheia A praça já tá cheia Meu parceiro Vamos lá Vamos lá Vou pro cantinho aqui Tropa Vamos ver aqui Se alguém aparece aqui Vou mandar aquele oi Oi Mandei já aquele oi Com dois i né Opa Opa Já chama a primeira interesseira Tropa Rápido assim Que isso Será que ela é interesseira Tropa Ó Mandando tchauzinho pra ela Bora ver Vamos ver a reação dela Rapaziada E mandou Mandou cadeira pra nós Vou perguntar se tem duo Rapaziada Tem duo Bora ver Bora ver se ela responde E foi embora Me largou Me abandonou Ela tá gadeando outro Só porque eu sou bot Só porque eu não tenho skin Ah não rapaziada Vou mandar o emote Vou mandar a carinha de choro Mandar a carinha de choro Aqui pra ela Mostrar que eu tô triste Tá me dando panelada Aqui tropa Eu vou ter que lançar A braba tropa Vou lançar o emote Eita Nossa ela ia correr Ela até voltou Tropa Ah não Já chama a primeira interesseira Tropa Olha lá tropa Mandando vários corações Pra nós Só porque eu mandei skin Vamos perguntar se ela tem duo De novo Vamos ver se ela responde Tem duo E rapaziada Vou clicar no nome dela Aqui Vamos ver o nome da interesseira Será que é Letícia Será que é Amanda Bora ver Que Como é que é rapaz Que E rapaz Vou sair daqui Tropa Você tá doido E rapaziada Achei uma tal de lei Aqui Deve ser de Letícia Vamos ver aqui Ela tá dando um suquinho Aqui ó Vou mandar alguns emotes Aqui de arma evolutiva Pra ela ver Que a gente é gemado E tal Bora ver se ela vai Ser interesseira Rapaziada Mandei aquele oizão Aquele oiz cheio de ir E chegou mais uma aqui Tropa Chegou mais uma aqui Será que é ela E aí Mandou até um palavrão Mandou um oizinho Aqui rapaziada Bora ver PH O nome PH Hum Esse aqui Esse aqui Esse aqui Sei não Tropa Esse aqui Acho que não é garota Não Vamos lá Tropa Tá mandando até um chorinho Ali Enfim Rapaziada Cara No servidor gringo Tropa Eles vão pra praça Eles acham várias Interesseira Aqui eu não achei Nenhuma interesseira Não Tá ligado Eu vi que a galera Gostou e tal Dos emotes Mas De interesseira Interesseira mesmo A gente não achou aqui Tá ligado Nessa praça Até voltou aí O cara aí voltou O cara voltou aí Tropa Mandando um chorinho Enfim rapaziada Se eu não achei Gente interesseira Aqui na praça Bora procurar Nos squads Bora lá procurar Naqueles squads Aleatório E bora lá Rapaziada Vamos aqui Entrar aqui no primeiro Aqui ó Bora ver Tropa Ih tem uma garota Aqui rapaziada Vamos ver Vamos ver Vou ficar quieta Aqui Vamos ver Que mentira 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 Esse cara aqui não O cara tá me chamando De porra Tropa Ah Garena Tira esse V Do meu nome Garena Mentira Esse cara aqui não Mentira Esse cara que eu assisto No Tik Tok Vai te zoomar um menino lá Mentira Caraca A Garena podia deixar Esconder o V Vê né Tropa Eu assisto esse cara Aqui no Tik Tok O Max Gamer Vai te zoom Com um cara de cara lá Um cara lá Que ele caiu na hackeada Que eu esqueci o nome Mentira Nossa senhora Caraca Caralho Nossa senhora Bão demais você Eu vou tirar um pincel Nossa senhora Que cagada Mirena Nossa senhora Tá bom Nossa senhora Já falou aí Nossa menino Caralho Caralho Mentira Acerta esse cara aí Eu sou escrita Do canal Senhora Mentira Isso não Caralho Não Que Deus Isso aqui não E rapaziada O garoto entregou Nós Então bora Entrar em outro Squadzão Já achei outro Squad aqui Com duas garotas Bora ver Tropa O que elas vão falar Vou deixar botada Para elas não me ouvirem Gente Quem que é esse doido Quem que é esse doido Bom dia Bom dia Bom dia Quem que é Quem que é Quem que é Max James Opa Sou eu Não sei também Ah amiga Ele tem todos os passes Ih tropa Já virou o passe Será que a gente achou Tropa Será que a gente achou Tá falando do passe Garoto Tem verificado Ih rapaziada Esse selinho Acho que eu achei Acho que eu achei Tropa Perguntando se tem Cal Ih tropa Vou falar que o microfone Quebrou Tropa Falar que o microfone Quebrou O microfone Quebrou O microfone Quebrou Não Relaxa Mas você escuta Gente Pelo menos Se tu escuta Faz um Hermoso É Manda Hermoso Mas Escuta Moço Carrega Carrega Vamos ver Será que elas Não tem Du Estou Procura De uma Du Moço Eu já tenho Du Senão Eu virava Sua Du Ah Ela já tem Du Tropa Pelo menos A gente viu Que não é Interesseira Porque se ela Fosse interesseira Ela ia falar Ah Eu tenho Du Mas eu troco E tal Ou algo assim Tropa Achei ela da hora Rapaziada A moça Estartou Correndo aqui Não deu tempo De cancelar Tropa Acabei apanhando Com elas aqui Vou me despedir Delas aqui E bora Que eu tenho Que achar Essa interesseira Pro vídeo Tropa Que ódio Gente Será que o Max Games Tá em live Moço A gente não joga Tão mal assim Tá bom E Tá ócio Tropa A gente perdeu De quatro as elas Estão com medo De eu estar em live E a galera Ter visto A gente apanhando Relaxa Eu não tava em live Não Tava gravando o vídeo E bora lá Vamos achar se interesseira Última tentativa Rapaziada Agora vai Ixi Então não gosto Quem é mula doido Poxa esse verificado Aí Ah mano Eu tenho que Mano Eu vou ter que ir Alta conta Tropa Eu vou ter que ir Alta conta Verificado Ah esse V Tá me entregando Véio Não Poxa Henrique Da hora É É O maluco é verificado Que porra é essa Quem é esse doente É ele mesmo Fala que tô procurando Uma adulta Bora ver Que ele Tô procurando Uma adulta Ah meu filho É aqui que você vai achar Não É aqui mesmo não Como assim A Pelônia é a nossa adulta Beleza Ué a Pelônia É a Pelônia Tá esquecendo nada não Ela é do de vocês É não É não Tá esquecendo nada não Ela achou ela agora aqui Calma aí Deixa eu ver O Instagram Instagram Poxa sério É verdade Seria trio né Bota o banner Bota o banner aí Ô viado Que isso A intimidade Que o cara tem comigo Tropa Porque o cara É verificado mesmo Não sei se isso aí É roubado Ou se é É roubado Caiu da carteira Da Garena O verificado Bota aqui o banner Tu tá em barulho O banner é angelical Eu sei que tu tem Botei aqui o banner Rapaziada Eu acho que eu não achei Interesseira não Eu achei o interesseiro Aqui hein tropa Bibi Acho que eu achei Foi o interesseiro Tropa Que que vocês acham aí A Pelônia nunca foi Um Instagram não Ih tropinha Então eles Estavam gadiando A Pelônia Tô procurando Interesseiro Ó nós tinha achado Logo uma louquinha Aqui parce Bichão não fazia Até EGF Fazia o que moço Que Tá preula Tropa É Ela falou Pra você Que ela fazia Ela ficou gemendo Pai Tô na calca Ih rapaziada Ih rapaziada Que papo torto Tô Que isso Que isso Olha os papos Dos caras Tropa Ih rapaziada Vou sair daqui Vou sair daqui Tá doido E é isso Rapaziada O papo ficou Meio torto Então já cortei logo Porque eu sei Que você aí Não é maior de idade Tá vendo essas paradas E é isso Rapaziada Espero que tenham gostado Do vídeo Não esquece de se inscrever No canal E compartilhar com os amigos Se você gostar desse conteúdo Rapaziada Infelizmente Peço desculpa Pra vocês Não achei nenhuma interesseira Eu até acho que achei uma interesseira Mas quando elas veem o verificado Tropa Elas sabem que eu tô gravando E aí elas agem diferente Tá ligado O que vocês acham De eu estar criando Uma conta secundária Pra tá caçando Essas interesseiras aí Deixem aí nos comentários Tamo junto é nóis E até o próximo vídeo Passando pra lembrar também Que meu canal no Discord Tá criado O link tá aí na descrição Entra lá Que tá tendo salinha direto É nóis rapaziada E até o próximo vídeo Valeu